As áreas selvagens do planeta Terra são espetaculares. Mas uma espécie nunca consta nas imagens. Nós. Sou o Dr. M. Sanjian. Sou cientista e conservacionista. Dediquei os últimos 25 anos da minha vida ao estudo e proteção da vida selvagem, que eu adoro. Calma, amigo. Agora, minha missão é contar uma história inédita. O que achamos, ser selvagem, na verdade, com o passar do tempo, foi formado pelo homem. Podemos ser destrutivos. Mudando nossa perspectiva, temos o poder de restaurar a natureza de maneiras surpreendentes. Pelo mundo, as planícies são os principais pontos de encontro dos mamíferos da Terra. É inacreditável. Mas pessoas também moram aqui, em grande quantidade. E hoje, as planícies estão entre os lugares mais ameaçados do mundo. Na minha jornada, conhecerei visionários que estão revertendo essa tendência. Através de suas parcerias inspiradoras com os animais, eles trazem a saúde de volta para as planícies. Incrível, né? Você não encontrará tantas concentrações de grandes mamíferos lutando pela sobrevivência em nenhum lugar do planeta. Só aqui, nas planícies da África. Com exceção dos humanos, é difícil imaginar outro animal que cause mais impacto do que o elefante. Os elefantes já conseguiram migrar por toda a África. Mas hoje, o desenvolvimento humano acabou com a... Reserva Makalali, África do Sul. Na reserva abaixo do meu helicóptero, os administradores da vida selvagem estão rastreando elefantes. Os elefantes invadiram esta terra. Destruíram propriedades e ameaçam pessoas e outros animais selvagens. Nossa meta é realocá-los antes que seja tarde. Se não conseguirmos chegar até eles e realocá-los em tempo, as autoridades não terão outra escolha se não matá-los. Encontramos um dos invasores. Precisamos tranquilizá-lo. Muito bem, nós já estamos chegando perto. Pode se aproximar e atirar. Tudo bem? Vamos lá, mirando. Me confirma se deu certo. Deu. Nos outros lugares da África, o problema enfrentado é a caça aos elefantes. Mas no sul da África, eles têm o problema oposto. Muitos elefantes e pouca terra. O coração do problema está em países como a África do Sul hoje. O habitat disponível para os animais já está todo ocupado. Os parques e reservas sul-africanos têm cerca de 20 mil elefantes. Os administradores acham que já são muitos. Este elefante tem sorte, pois há uma reserva a 161 quilômetros que tem espaço. Mas na África do Sul e outros lugares, os administradores precisam tomar medidas mais drásticas, às vezes em nome da preservação. Quando há muitos elefantes reunidos em um ambiente, eles podem destruir a terra severamente. Portanto, se não houver chuvas, o ambiente transforma-se em deserto. Como resultado, todos passam fome, inclusive os elefantes. Para que isso não aconteça, os administradores da vida selvagem já tomaram a decisão mais drástica de todas. O abate. No passado, já batemos centenas de milhares de elefantes em nome do controle. Recentemente, decidimos começar a abater de novo. A prática do abate começou por causa de pesquisas de homens como Alan Savory. Há 50 anos, as recomendações de Alan ajudaram na condução do primeiro abate em massa de 40 mil elefantes no Zimbábue. Desde então, Alan dedica sua vida a uma nova teoria controversa, que pode não só fazer o abate desnecessário, mas também revolucionar a maneira de vida nas planícies. Você está viajando com o guarda-costas? Eu os amo mais do que qualquer animal. Os elefantes? Isso. Por que gosta deles mais do que qualquer outro? Porque eu gostava muito dos elefantes quando era jovem. Adorava caçar elefantes, adorava ficar perto deles, adorava estudar os elefantes. Você fez parte de um departamento que costumava fazer abate de elefantes? É. Em grandes números? É. Isso aconteceu pela minha pesquisa, que era falha. Eu estava errado porque... Você estava errado? Estava, porque me ensinaram que eles causavam danos para as árvores, a grama e tudo mais, e que havia muitos deles. Reduzir o número de animais matando cerca de 40 mil deles não resolveu o problema. As terras continuaram a virar deserto. Reduzir o número de animais piorou a situação, não melhorou nada. Isso fez com que Alan tivesse uma ideia radical, o oposto do que todos acreditam, até mesmo eu. O que estou dizendo é que hoje as soluções são mais animais devidamente administrados. Alan baseia sua teoria no fato histórico de que, antigamente, manadas bem maiores dominavam estas planícies. Isso acontecia sem superlotação. Mas como? Alan acredita que tem alguma coisa a ver com a maneira com que os animais se moviam. Assediados por um número maior de predadores, inclusive os humanos, as manadas ficavam juntas, pisando pelo chão como arados gigantes. Alan decidiu testar sua teoria no seu próprio rancho. Primeiro, ele reuniu todas as vacas que encontrou. Então, ao invés de deixá-las andar livremente, ele as fez ficar juntas e fez com que elas se movimentassem o tempo todo. Ele não deixava que ficassem no mesmo pasto por mais de uma semana. Se puser as vacas no pasto, o que vão fazer com a terra? A terra será muito arada e isso quebra a crosta no solo e teremos muito esterco e urina. E qualquer jardineiro sabe que isso faz as plantas crescerem. Se o solo está endurecido e está difícil de penetrar a superfície com alguma ferramenta específica, você coloca gado no ambiente e as plantas crescem. Com os elefantes não é diferente. Eu sei o que quer dizer. Então, quando você tem um solo sólido, endurecido, quase feito de concreto, você coloca as vacas lá por uma semana em grande quantidade para amaciá-lo. Agora entendi. Para mim, os resultados do Alan são espetaculares. Mesmo com a recente seca, ele transformou seu rancho de deserto em um rico gramado. Hoje, a grama segura a água e correntes que estavam secas há décadas estão fluindo novamente. De maneira incrível, Alan já tem mais vacas do que a maioria dos cientistas recomendaria. E ele quer adicionar ainda mais vacas e mais vida selvagem. Agora estamos tentando dobrar o número de animais porque não temos animais suficientes para manter o gramado saudável. Quero colocar mil vacas nesse espaço. Com certeza. E se fizer isso, continuar fazendo por alguns anos e se eu voltar aqui, vou conseguir notar a diferença. Claro, a terra estará ainda mais saudável. E haverá mais vida selvagem. Claro. Isso é tão contraintuitivo que a minha vontade é sacudir o senhor, sabia disso? Sim. É demais isso. É. O plano de Alan de aumentar a quantidade de gado e vida selvagem nas planícies é radical. Eles estão tão pequenos. Vacas ou vida selvagem podem não ser o problema, mas eles precisam se comportar como se estivessem sendo perseguidos por um predador perigoso. Se o Alan estiver certo, vamos ter que repensar toda a vida nas planícies. Vamos lá, garota. As ideias de Alan já inspiraram pessoas por todo o mundo. Mas há uma pergunta que sempre é feita. Será possível ter grandes números de animais, gramados verdejantes e pessoas tudo ao mesmo tempo? Há muitos anos, essas terras tinham tudo, comunidades prósperas de humanos e vida selvagem abundante. Isso não existe mais. O grande estepe que vai da Europa até a China, Kalmíquia, Rússia, e já foi passagem de grandes exércitos a cavalo de Gengis Khan, já esteve repleto de vida selvagem. De fato, uma espécie viveu lá em números maiores do que os guinus da África. Por incrível que pareça, poucas pessoas ouviram falar deles. O Antílope saiga é uma relíquia da Era do Gelo que já caminhou ao lado de mamutes. Seus narizes extraordinários esquentam o ar no inverno e filtram a poeira no verão. Adaptações perfeitas para o ambiente seco. Enquanto migram, comem mais de 100 espécies de plantas. Infelizmente, seus chifres são tão valiosos como a medicina chinesa, e depois da quebra da União Soviética, caça furtiva não policiada reduziu os saigas da região de 2 milhões para apenas 20 mil. A cientista, Lini Kiel, espera que sua pesquisa sobre a reprodução do saiga possa ajudar a proteger uma das espécies mais abatidas na Terra. Não há outro mamífero grande sendo dizimado tão rapidamente como o saiga. Atualmente, perdemos quase 95% da população em 10 anos. É uma quantidade enorme. De acordo com a teoria de Alan Savory, se o número de saigas for reduzido, não haverá animais suficientes para pastar e arar a terra. Sem saigas, as pastagens morrerão. O que é chocante é que nas últimas décadas, 80% de Calmíquia está virando deserto. Há quem diga que é o primeiro deserto na Europa feito pelo homem. Mesmo que hábitos descontrolados de pastejo de ovelhas tenha causado parte da desertificação, a teoria de Savory sugere que os saigas nativos ajudariam a restaurar o equilíbrio nas planícies. Com os saigas entrando em extinção, cada temporada de acasalamento é crítica. Machos como este se preparam para lutar pelo direito de acasalar. Os machos ficam tão cansados com essa rotina que cerca de 90% deles morre no inverno seguinte. O veterano triunfante quer seus direitos amorosos. Ele não tem uma só escolha e sim um harem de 50 fêmeas para cuidar. A rotina é o primeiro passo de um processo que pode guardar a chave da recuperação da espécie. é primavera e Aline espera encontrar fêmeas grávidas que estão prestes a dar à luz. Uma dica para encontrá-las é a própria grama. Onde elas dão à luz, a pastagem é rica. acho que eu acabei de ver um filhote aqui com a sua mãe já de pé e então a situação é muito boa. Por incrível que pareça, as fêmeas Saiga dão à luz aqui com poucos dias de diferença umas das outras. Não temos certeza de como elas conseguem ser tão coordenadas, mas como estratégia de sobrevivência é brilhante. há um limite de quantos filhotes um predador consegue comer em alguns dias. As mães Saiga fogem de Aline. Com horas de vida, os bebês não conseguem correr. Calma. Mas tem outra maneira de evitar serem notados. Certo. Parece que nós temos um bebê Saiga ou dois. Vamos nos aproximar por trás. Sem se mexer, seus batimentos diminuem a um nível quase imperceptível. vão pegá-los e dão uma olhada. Eles são uma gracinha. Os Saigas são únicos porque eles têm gêmeos com muita frequência. A mãe deles deve ter dois anos ou mais. Então, sua população pode dobrar em apenas um ano. Então, para mim, ver gêmeos aqui me deixa muito feliz. Há chance de recuperação para eles. esta é uma das espécies que estão sendo dizimadas muito rápido. Mas como conseguem se reproduzir em grande velocidade, também podem ter... equipes anticaça percebem o impacto. Com a proteção contra humanos, o grande estepe poderá abrigar novamente grandes números de Saiga e a presença deles poderá ajudar a restaurar as pastagens e trazê-las de volta à vida. Acho que as pessoas em parceria com os animais podem ser importantes para o futuro da planície. Está pronto? Eu acho que estou, sim. Encontrei o maior exemplo disso aqui, no Ártico. Pelo Canadá, Rússia e norte da Europa, milhões de renas vagueiam nas planícies mais ao norte do planeta, conhecidas como Tundra. Como Saiga, seu pastejo é o que ajuda a manter essa terra saudável e diversa. Mas aqui, na Noruega, cerca de metade das renas já faz grande parceria com os humanos. Kautokeino, Noruega. Por séculos, os sami vivem ao lado das renas. As renas fornecem comida, roupas e carne. Os sami não não cercam ou alimentam constantemente os animais, então não são domésticos, mas também não são completamente selvagens. e os animais. May Torrell me trouxe 48 quilômetros para fora da cidade, para as planícies onde seus animais passam o inferno. Os veados sobrevivem aqui procurando por líquenes debaixo da neve. A família de May migra ao lado destes animais há séculos. Ah, o clima está perfeito. Você não está com frio? Não, você está? Eu estou congelando. Ah. Quanto acha que está? Menos o quê? Menos 20. E acha um bom clima? Está bom. Como Saiga, as renas macho lutam tanto para ter o direito de reprodução que ficam cansados e morrem no inverno. Uma solução é castrar alguns dos machos. Os sami dizem que o primeiro criador de rena foi o primeiro a castrar um animal. o que vai acontecer? Não, acho que não. Ele estaria lutando mais se achasse que estava lutando pela vida. Tenho certeza que vai sobreviver pelo outono na época do acasalamento. Depois, tenho certeza que ele não vai morrer. Entendi. Aqui em Cautecano, os cientistas estão querendo saber se os métodos tradicionais de castração são melhores do que os métodos modernos. Ele vai usar o método tradicional que está sendo usado de novo. Ele vai semicastrar esse jovem baixo caribu mordendo os testículos dele. Vi parcerias extraordinárias entre humanos e animais. Mas nenhuma foi maior do que o sami que ainda usam métodos tradicionais de mordida para castrar suas renas. Está se preparando para isso agora? Nossa. Ele morde e depois ele... Aperta. Aperta com as mãos. Oh! Uau! É isso? Sim. Acabou? Uhum. Você não morde completamente, você só aperta. isso. Ele pode ir agora? Sim. Tá bom. Um, dois, três, vai! Ele nunca vai se esquecer desse dia. Não? Quando tomou uma mordida nos testículos. Ferramentas de castração modernas teriam destruído completamente os testículos do animal. Os sami acreditam que morder seus testículos significa que ele ainda poderá ter um pouco de testosterona. Suficiente para manter seu vigor. E ele não vai gastar sua energia brigando ou se acasalando. Ao invés disso, seu foco será em comer e ficar enorme. Isso é muito útil agora que a mudança climática altera a temperatura e há o aumento de ventos de descongelamento e recongelamento que enterram os líquenes debaixo de uma camada de gelo. A camada de gelo é como uma armadura. Essas renas não conseguem cavar por ela. Só conseguem fazer isso os machos que foram castrados. os machos castrados conseguem quebrar o gelo, abrir um buraco e deixar que outras renas cheguem na parte verde debaixo dele. Os Sami os chamam de os Cavalheiros da Tundra. Você tem que tentar morder. Quer? Não, não, esquece, eu acho que não. Eu não quero machucar uma das suas renas e isso é um morder muito forte. Eu nunca fiz isso na vida e eu nem saberia fazer direito. Meu conselho é o seguinte, aprenda fazendo. Aprender fazendo. Isso. A Tundra muito congelada faz a criação de animais domésticos que dependem de humanos para tudo ser muito difícil. É por isso que trabalhar com animais selvagens é a melhor maneira de viver aqui. e eu acho que vai ser mais importante ainda no futuro. As planícies mundiais evoluíram e ficaram repletas de grupos de animais. mas muitos países desenvolvidos transformaram suas planícies. Hoje, a maior parte das planícies norte-americanas não é mais selvagem. Nós transformamos a terra em um vasto ganha-pão que alimenta a nação. com tanta terra debaixo do arado o ecossistema selvagem é o mais prejudicado da América do Norte. Os grandes grupos de bisões sumiram e os antílopes que sobraram lutam na hora de migrar. mas recentemente administradores da vida selvagem americanos começaram a fazer experiências trazendo vida selvagem de volta para as planícies com resultados bastante surpreendentes. Em 1995 os administradores da vida selvagem realocaram lobos no Parque Nacional de Yellowstone. Com um grande predador matando no parque novamente o medo voltou e as espécies que são presas como o alce começaram a agir diferente. Animais que pastam como o alce costumavam ficar tranquilos na beira da água. Eles comiam árvores e arbustos como salgueiro e ficavam nos bancos dos córregos. Mas quando os lobos começaram a fazer emboscadas nas proximidades os alces tiveram que mudar de tática. Agora eles ficam tempo suficiente para beber água antes de andar pelo ambiente em grupos. Sem alces em volta os rios e salgueiros tiveram um tempo de recuperação. E quando salgueiros se recuperaram outros animais também como os castores. Os castores construíam barragens e de repente havia menos erosão nos lagos. Por incrível que pareça os grupos de alces de Yellowstone cresceram mais saudáveis e fortes em parte porque os lobos haviam retornado. Centennial Valley Montana Do lado de fora do parque muitos fazendeiros temiam que os lobos matariam o gado deles. Brian Oren não era um deles. Brian foi inspirado pelo poder que um predador tem de transformar um ambiente. Quando Brian tomou conta do rancho J. Bar L ele era estéreo e as margens do rio tinham erosão. Então como Alan Savory na África ele começou a manter suas vacas agrupadas e se movimentando constantemente. E os resultados foram fenomenais. sempre quis conhecer um cowboy que agisse como um lobo. Você quer ajuda? Quero, por favor. Deixa comigo, então. Que manhã incrível. No instante em que cruzamos o rancho de Brian percebemos que o lugar está diferente. em um rancho normal as vacas estão espalhadas por todos os lados mas as vacas de Brian não podem ser vistas até que as encontramos. olha ali suas vacas mas elas estão num pequeno espaço mesmo tendo todo esse ambiente para ficar o que deixá-las apertadas faz com o gramado do lugar? Repara como elas estão andando pelo lugar são várias unidades de compostagem que estão reciclando a grama no solo como uma máquina agrícola gigante é isso mesmo como se fosse eu acho que é o equipamento de agricultura mais perfeito da terra sabe todos os equipamentos em um só e elas fazem a colheita semeiam e também fertilizam elas também regam tudo de uma vez para onde elas têm que ir? elas têm que ir para aquela colina mas primeiro o que vamos fazer é deixar que elas se movimentem um pouco tá bom então vamos como conservacionista eu odeio as vacas olha só elas estão andando é pois é elas estão estão indo para o lugar certo mas Brian conseguiu fazer suas vacas preencherem o espaço um dia ocupado por bisões e Brian faz o papel de lobo juntos eles estão restaurando e trazendo saúde de volta para a terra e o que me deixou mais surpreso e emocionado foi o que aconteceu com a vida selvagem no rancho de Brian olha só pássaros que estão em extinção em outros lugares estão voltando para cá os maçaricos reais não gostam de pousar em grama que seja mais alta do que suas patas os mais incríveis desses pássaros são os tetrazes eles já foram comuns na pradaria do oeste hoje eles estão quase em extinção mas não aqui para conseguirem se acasalar de forma correta os tetrazes precisam de áreas com grama curta a grama que neste caso foi arada pelas vacas de Brian é possível ter ranchos prósperos que de fato beneficiem a vida selvagem e por incrível que pareça a vida selvagem pode nos beneficiar também posso constatar isso se voltar para onde minha jornada começou na África o vale do rift foi um criadouro de gado gigante por 4 mil anos naquela época povos como os maçai viviam muito próximos de alguns dos maiores predadores da terra gado criado ao lado de leões traz riscos óbvios esta vaca sabe que não pode dar as costas para o leão mas a leoa já tem um plano astuto ao fingir ter medo ela faz a vaca cair numa armadilha para os maçai todas as vacas são investimentos preciosos antigamente os guerreiros maçai daqui perseguiriam os leões e os matariam mas novas ideias geniais estão deixando a cultura antiga de lado chompoli quênia os maçai de chompoli estão criando novas maneiras de salvar os leões parece que toda a vida selvagem daqui até os leões estão vivendo melhor do que em qualquer parque nacional Stephen Kamanga passa com seu gado entre zebras e gnus diferente de Montana Stephen não precisa fingir ser um predador para fazer seu gado ficar próximo bom no ano passado em setembro eu perdi uma das minhas vacas no no matagal ela foi comida pelos leões os maçai tem uma boa estratégia para viver perto dos leões todas as noites depois de pastarem Stephen coloca todo o seu gado para dentro de uma fortaleza circular criada com arbustos espinhosos chamada de boma é incrível né as bomas podem ser construídas em poucos dias o que as faz a casa perfeita para animais nômades na busca constante pela melhor grama e Stephen não fica tranquilo até que todas as vacas estejam lá dentro e a porta seja fechada hoje os maçai de chompoli tem tecnologia notável para ajudá-los a viver próximos aos leões enquanto Stephen dorme perto de suas vacas seu irmão John sai a caça nas pradarias a equipe de John já encontrou leões chave nas pradarias e os marcou com uma coleira transmissora GPS e radiotelemetria dão a John uma boa ideia de onde os leões estão e aí estão perto? é eles estão bem perto uns 150 metros de nós para lá? para lá? para lá acompanhando John eu e a equipe de filmagens temos uma oportunidade incrível de chegar perto dos leões o motorista tem óculos de visão noturna então ele consegue ver eu não e como agora nós conseguimos enxergar no escuro parece que ai pelo visto não tão bem podemos chegar até aqui e procurar por leões para filmar trouxemos nossa própria tecnologia revolucionária uma câmera térmica ela enxerga apenas calor então muitas criaturas de corpos quentes são destacadas do ambiente mais frio agora podemos estudar o comportamento dos leões de uma maneira que antigamente era impossível estamos basicamente tentando saber onde o leão está acho que conseguimos encontrar só tem aquele ali ou tem mais algum leão tem pelo menos três leões ali eu não consigo ver nada que está lá mas para um leão a paisagem é bem ampla eles têm membranas atrás dos olhos que refletem a luz mesmo um pequeno feixe a luz de uma estrela a luz da lua assim eles conseguem enxergar bem à noite melhor do que os animais que estão caçando isso é inacreditável é inacreditável é interessante ver como essas pastagens funcionam os leões mantêm os grupos reunidos e em constante movimento os herbívoros nunca têm a chance de comer demais e eles movem seus cascos arando o solo Stephen e John agradecem os leões eles controlam os grupos selvagens assim agora com a nova tecnologia podem manter suas vacas seguras descobrimos no ano passado que os leões estavam provavelmente a 200 metros de distância das vacas e conseguimos resolver a situação porque conseguimos chamar rapidamente os criadores e eles removeram os animais então mesmo que a cultura Maasai tenha mais de mil anos nesse ambiente a tecnologia está ajudando muito a vida de vocês está nos ajudando a agir mais rápido e entender melhor nosso ecossistema os leões ajudam os Maasai de Chompoli a melhorar as pastagens os leões também geram renda vinda de turistas como eu que pagam para vê-los os resultados são incríveis há 10 anos havia só 10 leões aqui agora há 64 e outros nascem todos os anos desde que os Maasai continuem fazendo o que fazem acredito que os filhotes têm um futuro brilhante mas para mim a grande revelação não vem dos leões vem do papel interpretado aqui pela espécie mais dominante dessas planícies nós os Maasai de Chompoli mantiveram tradições que os inspiraram a amar suas vacas e também a amar o ambiente mas eles tiveram a coragem de mudar algumas tradições para proteger a vida selvagem agora com toda essa administração estas pastagens magníficas podem funcionar da mesma forma que o fizeram por milhares de anos e isso me enche de esperança eu tive sorte de conhecer alguns dos pioneiros de uma forma nova de entendimento das maiores planícies do mundo estes são os arquitetos da nova vida selvagem eles fazem o melhor porque aprenderam a formar parcerias únicas com alguns dos animais mais incríveis da terra as áreas selvagens do planeta terra são espetaculares mas uma espécie nunca consta nas imagens nós sou o doutor M. Sanjian sou cientista e conservacionista dediquei os últimos 25 anos da minha vida ao estudo e proteção da vida selvagem que eu adoro calma amigo agora minha missão é contar uma história inédita o que achamos ser selvagem na verdade com o passar do tempo foi formado pelo homem podemos ser destrutivos mudando nossa perspectiva temos o poder de restaurar a natureza de maneiras surpreendentes pelo mundo as planícies são os principais pontos de encontro dos mamíferos da terra é inacreditável mas pessoas também moram aqui em grande quantidade e hoje as planícies estão entre os lugares mais ameaçados do mundo na minha jornada conhecerei visionários que estão revertendo essa tendência através de suas parcerias inspiradoras com os animais eles trazem a saúde de volta para as planícies incrível né planícies você não encontrará tantas concentrações de grandes mamíferos lutando pela sobrevivência em nenhum lugar do planeta só aqui nas planícies da África com exceção dos humanos é difícil imaginar outro animal que cause mais impacto do que o elefante os elefantes já conseguiram migrar por toda a África mas hoje o desenvolvimento humano acabou com a reserva Macalali África do Sul na reserva abaixo do meu helicóptero os administradores da vida selvagem estão rastreando elefantes os elefantes invadiram esta terra destruíram propriedades e ameaçam pessoas e outros animais selvagens nossa meta é realocá-los antes que seja tarde se não conseguirmos chegar até eles e realocá-los em tempo de acordo com a teoria de Alan Savory se o número de saigas for reduzido não haverá animais suficientes para pastar e arar a terra sem saigas as pastagens morrerão o que é chocante é que nas últimas décadas 80% de Calmíquia está virando deserto há quem diga que é o primeiro deserto na Europa feito pelo homem mesmo que hábitos descontrolados de pastejo de ovelhas tenha causado parte da desertificação a teoria de Savory sugere que os saigas nativos ajudariam a restaurar o equilíbrio nas planícies com os saigas entrando em extinção cada temporada de acasalamento é crítica machos como este se preparam para lutar pelo direito de acasalar os machos ficam tão cansados com essa rotina que cerca de 90% deles morre no inverno seguinte o veterano triunfante quer seus direitos amorosos ele não tem uma só escolha e sim um harem de 50 fêmeas para cuidar a rotina é o primeiro passo de um processo que pode guardar a chave da recuperação da espécie é primavera e Aline espera encontrar fêmeas grávidas que estão prestes a dar à luz uma dica para encontrá-las é a própria grama onde elas dão à luz a pastagem é rica acho que eu acabei de ver um filhote aqui com a sua mãe venja de pé então a situação é muito boa por incrível que pareça as fêmeas saiga dão à luz aqui com poucos dias de diferença umas das outras não temos certeza de como elas conseguem ser tão coordenadas mas como estratégia de sobrevivência é brilhante há um limite de quantos filhotes um predador consegue comer em alguns dias as mães saiga fogem de Aline com Orpo as autoridades não terão outra escolha se não matá-los encontramos um dos invasores precisamos tranquilizá-lo muito bem nós já estamos chegando perto pode se aproximar e atirar tudo bem vamos lá mirando me confirma se deu certo deu nos outros lugares da África o problema enfrentado é a caça aos elefantes mas no sul da África eles têm o problema oposto muitos elefantes e pouca terra o coração do problema está em países como a África do Sul hoje o habitat disponível para os animais já está todo ocupado os parques e reservas sul-africanos têm cerca de 20 mil elefantes os administradores acham que já são muitos os animais este elefante tem sorte pois há uma reserva a 161 quilômetros que tem espaço mas na África do Sul e outros lugares os administradores precisam tomar medidas mais drásticas às vezes em nome da preservação quando há muitos elefantes reunidos em um ambiente eles podem destruir a terra severamente portanto se não houver chuvas o ambiente transforma-se em deserto como resultado todos passam fome inclusive os elefantes para que isso não aconteça os administradores da vida selvagem já tomaram a decisão mais drástica de todas o abate no passado já batemos centenas de milhares de elefantes em nome do controle recentemente decidimos começar a abater de novo Vitória Falls Zimbábue a prática do abate começou por causa de pesquisas de homens como Alan Savory há 50 anos as recomendações de Alan ajudaram na condução do primeiro abate em massa de 40 mil elefantes no Zimbábue desde então Alan dedica sua vida a uma nova teoria controversa que pode não só fazer o abate desnecessário mas também revolucionar a maneira de vida nas planícies você está viajando com o guarda-costas eu os amo mais do que qualquer animal os elefantes? isso por que gosta deles mais do que qualquer outro? porque eu gostava muito dos elefantes quando era jovem adorava caçar elefantes adorava ficar perto deles adorava estudar os elefantes no começo da minha carreira eu decidi me especializar em elefantes porque eu sempre os amei você fez parte de um departamento que costumava fazer abate de elefantes em grandes números isso aconteceu pela minha pesquisa que era falha eu estava errado você estava errado? estava porque me ensinaram que eles causavam danos para as árvores a grama e tudo mais e que havia muitos deles reduzir o número de animais matando cerca de 40 mil deles não resolveu o problema as terras continuaram a virar deserto reduzir o número de animais piorou a situação não melhorou nada isso fez com que Alan tivesse uma ideia radical o oposto do que todos acreditam até mesmo eu o que estou dizendo é que hoje a solução são mais animais devidamente administrados Alan baseia sua teoria no fato histórico de que antigamente manadas bem maiores dominavam estas planícies isso acontecia sem superlotação mas como? Alan acredita que tem alguma coisa a ver com a maneira com que os animais se moviam assediados por um número maior de predadores inclusive os humanos as manadas ficavam juntas pisando pelo chão como arados gigantes Alan decidiu testar sua teoria no seu próprio rancho primeiro ele reuniu todas as vacas que encontrou então ao invés de deixá-las andar livremente ele as fez ficar juntas e fez com que elas se movimentassem o tempo todo ele não deixava que ficassem no mesmo pasto por mais de uma semana se puser as vacas no pasto o que vão fazer com a terra? a terra será muito arada e isso quebra a crosta no solo e teremos muito esterco e urina e qualquer jardineiro sabe que isso faz as plantas crescerem se o solo está endurecido e está difícil de penetrar a superfície com alguma ferramenta específica você coloca gado no ambiente e as plantas crescem com os elefantes não é diferente eu sei o que quer dizer então quando você tem um solo sólido endurecido quase feito de concreto você coloca as vacas lá por uma semana em grande quantidade para amaciá-lo agora entendi para mim os resultados do Alan são espetaculares mesmo com a recente seca ele transformou seu rancho de deserto em um rico gramado hoje a grama segura a água e correntes que estavam secas há décadas estão fluindo novamente de maneira incrível Alan já tem mais vacas do que a maioria dos cientistas recomendaria e ele quer adicionar ainda mais vacas e mais vida selvagem agora estamos tentando dobrar o número de animais porque não temos animais suficientes para manter o gramado saudável quero colocar mil vacas nesse espaço com certeza e se fizer isso continuar fazendo por alguns anos e se eu voltar aqui vou conseguir notar a diferença claro a terra estará ainda mais saudável e haverá mais vida selvagem claro isso é tão contra intuitivo que a minha vontade é sacudir o senhor sabia disso sim é demais isso é o plano de Alan de aumentar a quantidade de gado e vida selvagem nas planícies é radical eles estão tão pequenos vacas ou vida selvagem podem não ser o problema mas eles precisam se comportar como se estivessem sendo perseguidos por um predador perigoso se o Alan estiver certo vamos ter que repensar toda a vida nas planícies vamos lá garota as ideias de Alan já inspiraram pessoas por todo o mundo mas há uma pergunta que sempre é feita será possível ter grandes números de animais gramados verdejantes e pessoas tudo ao mesmo tempo há muitos anos essas terras tinham tudo comunidades prósperas de humanos e vida selvagem abundante isso não existe mais o grande estepe que vai da Europa até a China Kalmíquia Rússia e já foi passagem de grandes exércitos a cavalo de Gengis Khan já esteve repleto de vida selvagem de fato uma espécie viveu lá em números maiores do que os guinus da África por incrível que pareça poucas pessoas ouviram falar deles o antílope saiga é uma relíquia da era do gelo que já caminhou ao lado de mamutes seus narizes extraordinários esquentam o ar no inverno e filtram a poeira no verão adaptações perfeitas para o ambiente seco enquanto migram comem mais de 100 espécies de plantas infelizmente seus chifres são tão valiosos como a medicina chinesa e depois da quebra da União Soviética caça furtiva não policiada reduziu os saigas da região de 2 milhões para apenas 20 mil a cientista Aline Kiel espera que sua pesquisa sobre a reprodução do saiga possa ajudar a proteger uma das espécies mais abatidas na terra não há outro mamífero grande sendo dizimado tão rapidamente como o saiga atualmente perdemos quase 95% da população em 10 anos é uma quantidade enorme é uma das espécies que a gente não se vê Obrigado.